Fala galera, beleza? Quem fala com vocês aqui é o Org de novo e a gente está aqui de volta no EvoOnline, que eu continuo com a internet, graças a Deus, e a gente está aqui de volta no EvoOnline para fazer o que eu vou dizer que é a continuação do vídeo anterior. No vídeo anterior eu ensinei para vocês como fazer o InstaDoc, que é para você deslocar automaticamente quando você sai da estação sem perder tempo alinhando nave nem nada. Agora eu quero falar com vocês, gente, sobre uma outra coisa que é o InstaDoc, porque como vocês perceberam, no final do vídeo passado aconteceu e já deve ter acontecido com vocês várias vezes. Quando a gente warpa para uma estação e a gente chega nela, a gente aterriza nela, né? Você pode chegar em qualquer espaço entre 0 metros, pode cair em cima dela, e 3 quilômetros. Eu acho 1 quilômetro e meio, alguma coisa assim. Acho que 1 quilômetro e meio, perdão. É 1 quilômetro e meio e 0 metros. É a distância que você pode aterrissar. Acontece que você só consegue tocar a partir de 300 metros. Então, se você aterriza na estação a 1 quilômetro e meio com uma nave lerda igual a esse que eu estou usando aqui, você está lascado, porque você vai ter que ir se arrastando, slow boating, até chegar em 300 metros e conseguir a permissão de dock. Até lá, todo mundo que está em volta da estação, se for para um Trade Hub, já escaneou a sua nave e já te explodiu, já matou seu pod e você ainda não conseguiu chegar lá. Então, a gente vai fazer agora o reverso daquilo que a gente fez. A gente vai fazer o InstaDock, para você sempre cair em um espaço de 300 metros de distância da estação. Então, como é que a gente faz isso? Mesmo esquema aqui. Vamos pegar a nossa nave rapidinha. Não adianta você salvar a estação, porque acontece que ela vai dar o mesmo problema. Então, a gente tem que salvar um ponto no espaço em que isso aconteça. Esse caso, eu não sou muito bom de fazer, até porque eu raramente uso ele só mesmo em situações de muito risco. Mas o que as pessoas aconselham muito a gente a fazer é isso aqui. Você vai para cima da estação. Vamos pulsar aqui. Está vendo aqui? Vamos mandar parar a nave. A gente vem para cima da estação. Aproxima dela aqui. Mas a gente não vai fazer um bookmark na estação. A gente vai fazer um bookmark aqui, bem próximo da estação. Dá até para aproximar mais ainda. Vamos acelerar mais aqui a nave. Vai. Antes, vocês sabem, vocês podem escolher a velocidade qualquer aqui, tá? Se você clicar nesse negócio aqui. Beleza, a gente está o mais próximo possível. A nave já bumpou aqui. Então, o mesmo esquema. Ctrl B. Insta. Eu escrevi um doc errado da outra vez, né? Instadoc. Beleza. Aqui está o nosso Instadoc. Então, vamos arpar aqui para um asteroide belt qualquer. Vamos lá. Vamos arpar para lá. Vamos supor que você está lá com a sua máquina de 400 milhões minerando e você precisa docar e não quer correr o risco de ter que ir se arrastar até a estação. Então, o que você vai fazer? Você não vai arpar para a estação. Você vai arpar para o seu Instadoc. Que você vai arpar para bem pertinho dele. Você vai arpar para o seu Instadoc e já vai deixar a estação selecionada e vai ficar pronto para espamear o doc quando você estiver aterrissando. Olha lá. Você vai cair em cima da estação e já começa a espamear o doc. Viu? Pronto. É impossível de ser pego. Vamos fazer agora com a grande para a gente ver como ela vai se comportar. É isso aqui. Eu já vou usar o nosso Instadoc. Instadoc, né? E eu vou usar o Instandoc para sair e o Instadoc para voltar. Vamos lá. Instandoc. Vê que ela alinhou um pouquinho ainda? Ela não saiu exatamente perfeita. Mas estamos aqui. E agora para a gente voltar para lá, a gente vai para o Instadoc. E aí vocês podem organizar os bookmarks de vocês, tá? Talvez eu faça um vídeo ensinando esses detalhezinhos que eu acho que eu nunca falei com vocês. Ah, eu vou desligar o Tactical Overlay. Aí. Playfit. Vendo? A gente até aterrissa a zero. E já espamei o doc. Pronto. A nave está salva. Então, esse também é mais um vídeo curtinho. Só para a gente... Só para vocês terem uma noção de como funciona. Beleza, galera? Então, é isso. Muito obrigado pela visualização de vocês. Se você gostou, se esse vídeo foi útil para vocês, se essa informação foi legal. Deixa um like, um favorito. Se não é inscrito, se inscreve no canal, porque como eu falei no último vídeo, eu vou tentar esse ano. É uma meta pessoal minha. Eu não posso prometer, mas eu estou tentando fazer um vídeo todo dia para vocês aí, para não deixar o canal sem conteúdo. Beleza, galera? Então, é isso. Muito obrigado mesmo pela visualização de vocês. Vocês são demais. E até a próxima. Fui! E até a próxima.